Fala galera, bom dia, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo do tour da escola de uma escola de intercâmbio aqui na Irlanda, em Dublin e aí, o que acontece? Hoje praticamente, eu acho que não vai ter aula, é só a prova de nivelamento pra ver em qual grau de inglês cada um tá, pra dividir as turmas e aí, cara, hoje tá sendo um dia mais frio, até então hoje é o quarto dia que eu tô aqui, hoje tá batendo dois graus e cara tá tenso, mas eu vou mostrar o trajeto até a escola e chegando lá eu vou mostrar como é a escola eita gente, não zoou meu áudio não no último vídeo o áudio ficou um pouco zoado por causa do vento eu espero que esse não esteja tão zoado mas é isso, eu vou mostrar mais ou menos como funciona a parte da prova de nivelamento como que é a escola, eu também nunca vi a primeira vez, então vou descobrir não e aí, qual a sua expectativa? Conta aí pra gente de descondelar oito? acabou de ter a parte da prova que é escrita e aí é tipo, marca A, B, C e tal e aí, é isso cara, a parada é você fazer o que você realmente sabe teve uma hora que eu comecei a chutar mas eu falei, cara, não vale a pena porque se é pra medir o que eu sei, vai que na cagada eu acerto e depois eu acabo indo pra uma turma, sei lá, mais avançada e eu vou ficar boiando lá, então acho que a parada é essa se quando você for pro teste de nivelamento é você fazer o que você sabe o que você não sabe, você deixa em branco e essa foi a primeira parte ainda vai ter a parte oral que eu ainda não sei como é que vai ser por enquanto, tá todo mundo numa sala aqui, ó no caso a galera já saiu, né porque eles terminaram, foram sair e saíram eu quis ficar aqui dentro tem uma galera que ficou pode gravar? eles estão autorizando gravar, hein, tá registrado todo mundo aqui, ó, também achei que ela tava mandando eu ficar quieto tá um esporrão, falou, como assim, já acabou ó, todo mundo aqui também é intercambista lá da Aplanet meu nome é Pamela Pamela Gabriel Gabriel ontem eu gravei com eles lá nos stories que eles estão procurando o caso aqui tem a Isa e a Isa foi que ganhou o sorteio, não foi Isa? ó, o sorteio que teve lá no Instagram do nosso Instagram com a Aplanet a Isa que ganhou e tá aqui nesse intercâmbio junto com a gente né não? a gente tá ficando mesmo duas semanas, né? e a gente tá ficando no mesmo quarto, viu? a Isa e a Tabata é isso, ó, eu já soltei o vídeo do tour da casa então se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo vai lá pra você ver como que é a República Estudantil ela que tava dormindo na cama quando eu falei, ah, ali tem uma brasileira e o cara de pau que acendia a luz ela que tava dormindo você acordou, não, é, do tour? não ah, viu? então tá bom então tá perdoado é? eu sou brasil e qual é você... vai lá, não vai, qual é o nível de inglês? meu nome é zero não, Marcia, você é brasileira? eu não não, não, não não, não, não eu faço uma tinta eu faço uma tinta eu faço uma tinta e eu acho que é... como que ela fala? ih, já tá emenda no espanhol aí já quase soltou um pouquinho um pouquinho um pouquinho, né? português mas eu sou europeu Eu moro aqui, muito bom. É esse que lindo estiver. Galera, acabei de fazer a prova oral. Eu e a Gisele, a gente fez juntos. E aí, enfim, é mó tranquilo. Não é não, Gisele? É, ela tava um pouco apreensiva, porque eu não sei absolutamente nada. E aqui elas falam só inglês. Mas foi super tranquilo. Elas perceberam que a gente não falava bem, eu pelo menos peço. Mas deu pra entender o que ela falou e foi bem, bem tranquilo mesmo. E também não precisa ficar com medo. Tanto é que ela começou a perguntar, ela só fez assim com a mão. Só falei que eu não sei falar e eu já entendi o mercado. Foi. Aí ela falou, ah, beginner. Aí ela falou assim, é. Aí pronto. Então, assim, não precisa ter medo. Se você, sei lá, tem vergonha, tem medo. Até porque não tem essa de nota, né? Você tá aqui pra aprender. Então, gente, relaxa, pode ver. É até melhor começar do zero, né? Já que a gente tá com a gente tem medo. Verdade. Não adianta se enganar. Sim, exato. O nivelamento acabou lá e aí teve, depois que teve aquela parte oral, eles depois levaram a gente pra uma outra sala e deram, tipo, umas instruções lá, a questão da escola, horários, algumas regras, enfim. E aí terminou por hoje e acabou. E aí amanhã que vai ter a primeira aula. Mas aí, por conta da ePlanet, a gente conseguiu lá com eles pra poder fazer um tour mostrando a escola. Então eu vim aqui tomar o café porque minha garganta tá ruim pra caramba. Então eu passei aqui pra tomar um café não, né? Um tomo café. Um chocolate quente porque, cara, chocolate quente quando tá com a garganta ferrada, pelo menos, pra mim, é a solução. E aí eu passei aqui pra tomar o café e aí eu vou voltar lá pra fazer o tour e mostrar pra vocês. E aí o Alvaro tá junto aí. Ele que veio aqui comigo pra tomar um café, já me ajudou, tirou umas fotos. Mas, inclusive... É verdade. Na tua zona, a gente espera só 5 minutos, tá bom. Não, é sério, gente. O café já deve tá praticamente gelado. Porque eu tava tirando uma foto. Inclusive, ó, vou deixar a foto aí do lado. Essa foto aí, ó, foi o Alvaro que tirou. E aí eu fiquei meia hora pra tirar foto. O café já deve tá o quê? Gelado pra caramba. Mas tá valendo. E aí daqui a pouco segura e daqui a pouco eu volto com o tour lá da escola. Galera, tô voltando lá pra Ibit pra poder fazer o tour por lá. Mas, olha só. Ali que é o Tempo Bar, tá vendo? Que ele é bem conhecido. E eu ainda não consegui conhecer cidades, acreditam? Eu tô tão focado em gravar nas lojas os vídeos que vocês me pediram. sobre a Zara, pênis, que é a Primark, a mesma coisa. A H&M, que eu nem consegui conhecer cidades. Inclusive, vocês me pediram uma outra loja também que eu não conhecia, que é a Pull Bear. E eu vou gravar lá também, beleza? Então, deixa eu botar minha mão pra dentro. Porque, cara, eu ainda não comprei luva, vocês acreditam? Eu ainda não achei a luva que eu quero e eu acabei não comprando. Ai, cara, esse vento vai cagar meu vlog igual cagou o outro. Releva aí o áudio que eu não tô acostumado a gravar vlog. Então, esses são os primeiros vlogs que eu tô gravando. Então, tenham paciência comigo, beleza? Se vocês querem que eu continue gravando vídeo assim, tenham paciência. Não me critiquem muito nos áudios da câmera com vento. Que eu ainda tô pesquisando quais são os equipamentos, os melhores equipamentos pra isso. Se vocês conhecem, sabem qual equipamento que tira ruído, deixa aí nos comentários. Então, vamos lá, galera. Aqui fica a recepção. Eu não vou mostrar lá porque tem bastante gente por ali. E aí, aqui fica a recepção. E é o seguinte. Quando você chegar aqui na Ivete, você vai chegar ali na recepção. Você vai se identificar. Mas, você não precisa ficar desesperado se você não fala inglês. Porque os funcionários, eles estão autorizados a falar em português com você nas duas primeiras semanas. Então, pode ficar tranquilo. Não precisa se desesperar que eles vão estar aqui e eles vão te ajudar, beleza? Aqui, ó, tem a livraria. E aqui é a outra entrada, tá vendo? Que vem pela avenida principal. E aqui, ó, tem todos os livros que você precisa pro curso. Tanto o curso de inglês, quanto as graduações. Então, todos os livros que você vai precisar durante o curso inteiro, você vai conseguir pegar esses livros aqui. E quando você se matricula aqui, você tem direito a 20 impressões. E aí, você pode usar durante o curso. Mas, se acabar, você paga 10 euros. E aí, você recarrega o seu cartãozinho. E aí, cada impressão sai a 5 centavos. Saindo ali da livraria, ó, você vem pra cá. E aí, aqui tem os banheiros. Tem o banheiro masculino e feminino. E tem também o banheiro pra quem é cadeirante, beleza? E aí, aqui tem essas máquinas pra você pegar. Tem refrigerante, tem biscoito, tem chocolate. E tem um filtro. O importante lembrar é o seguinte, galera. Aqui não tem copo, então você tem que trazer a sua garrafinha de casa. Tem aqui os elevadores, que é o que você pode usar. E é onde faz toda acessibilidade pra quem é cadeirante. E tem essa salinha aqui, ó, que ela é mais reservada. Eles usam pra caso você tem que conversar alguma coisa mais íntima. Ou alguma coisa... E você precisa de uma descrição maior, eles fazem essa conversa aqui. E é legal porque aqui na IBT eles têm um suporte psicológico. Porque, cara, a vida de um intercambista, às vezes, algumas pessoas não conseguem se adaptar muito bem. Tem um lance de trabalho, rola toda aquela pressão. Então, eles oferecem essa ajuda psicológica. E ela já tá inclusa dentro do serviço que você paga. E ela tem total descrição. Você tem uns cartazes por aqui. Então, você envia um e-mail, eles te respondem por e-mail e marcam com você. E é super tranquilo. Então, bora pra cá que a gente vai agora lá embaixo, onde tem o refeitório. Tem a parte da escada. E aqui embaixo, ó, no refeitório tem essas mesas. Ali atrás fica a impressora, que é onde você usa pra poder, né, imprimir ou tirar cópia de alguma coisa que você precise. Tem os computadores aqui, que tem acesso à internet, que você pode usar. Mas a escola inteira tem o Wi-Fi aí, você pode usar o Wi-Fi aqui, é de boa. Tanto no seu computador, laptop, celular. E aqui atrás, ó, tem geladeiras, onde você pode guardar as suas coisas. Tem os microondas aqui em cima, você pode usar aqui pra esquentar, trazer a sua comida. Enfim, você não precisa gastar dinheiro lá fora. Se você não quiser ou tiver afim de economizar, comer a sua comida de casa, você pode trazer pra cá, que é tudo tranquilo. Agora, bora lá pro segundo e o terceiro andar, que é onde ficam as salas. E assim que você chega aqui no primeiro andar, ó, já tem aqui na parede mostrando as salas, onde tá cada coisa. E aí, o primeiro lugar que você vai é no auditório, que lá é onde acontece o teste de nivelamento, pra saber, né, em qual turma você vai entrar, em qual nível. E aí você abre aqui e ela fica aqui, ó, pra direita. Tu vem aqui, ó, auditório, aí é ali dentro que você vai e eles vão te explicar tudo como é que funciona. Ali tem uma sala onde tem alguns outros cursos de pós-graduação e outras aulas. Aqui nesse mural fica esse calendário. Nesse calendário tem algumas coisas importantes e alguns eventos que vão acontecer aqui na IBET. Alguns desses eventos, vou mostrar aqui, ó, toda quarta-feira tem aula de conversação, duas horas de aula de conversação grátis, que já tá incluído. Tem aqui um workshop pra fazer cartão de dia dos namorados, que aqui eles comemoram no dia 11 de fevereiro. Vai ter também um passeio aqui, ó, pros Cliffs of Morons. Cara, eu fui lá, esse lugar é muito maneiro, vale muito a pena ir. E aí, galera, algumas coisas tipo, ah, workshop pra fazer cartão de dia dos namorados, ou passeio com o pessoal, enfim. Podem parecer bobeira, mas são nessas coisas, né, do dia a dia. Essas coisas vão causando a interação pra você desinibir, né, e falar, colocar pra fora, né. Toda vergonha e você começar a conversar com as pessoas. Então, esses eventos servem pra isso. E outra coisa que tem aqui que é legal, ó, que todas as provas de troca de nível já são marcadas desde o início do ano. Então, você já sabe quando vai ser a prova pra troca de nível, e aí você pode se programar tanto no trabalho, férias, pra viajar, enfim, pra não perder. Porque se você perder as datas da troca de nivelamento, você não vai trocar de nível, não é verdade? E vindo aqui pro final do corredor, do primeiro andar, tem mais uma sala ali. Aqui tem o bebedouro, não esquece da sua garrafa, porque aqui não tem copo. E ali tem o banheiro masculino, feminino e o pra cadeirantes. Agora, bora conhecer o segundo andar. Lá tem mais algumas salas e tem também as salas de computadores. Tô indo de escada, gente, mas tem elevador. É porque, né, frio, é bom sempre a gente aquecer um pouquinho o corpo. E a mesma coisa, aqui na parede tem as informações, ó, no segundo andar, quais são as salas que tem aqui. Bebedouro, banheiros e vamos pras salas. Ó, vamos lá. Aqui são outras salas, todas elas estão tendo aula, então não dá pra mostrar muito. Mas tem salas aqui e tem salas pra lá também, no final do corredor. Eu falei que aqui no segundo andar, que era a sala de computação, mas eu errei. A sala de computação é no terceiro andar. E aí, uma parada que eu achei legal, que a Diana tava me explicando, é que aqui eles usam muito cartão, sabe? Eles dão um cartão de aniversário pra quem vai se formar, pra quem vai ter filho, até às vezes pra quem foi demitido. E eles geralmente dão esse cartão com dinheiro. E eu achei legal que, tipo, ela falou que no casamento eles não dão presente de casamento, eles dão dinheiro. E aí eles dão um cartão, eles fazem mais ou menos uma conta de quanto a pessoa gastou durante a festa. Tipo, o valor que ela pagou por pessoa e eles dão esse valor junto com o cartão de casamento. Bem legal, né? A cultura é diferente. Cheguei aqui no terceiro andar, bora ver aqui. E a mesma coisa, ó, terceiro andar, todas as salas, e aqui que são as salas de computadores. Banheiro, banheiros no caso, bebedouro, e é aqui. Bora pra sala, eita, foi errada. Bora pras salas onde tem os computadores, ó. Aqui, pra cá, ó, tem a nossa sala, sala bem grande, tá vendo? E aí eles usam aqui pra aulas também, pesquisas. E aí, gente, olha essa vista aqui. Que irada! É do principal rio que corta aqui a cidade. Maneiríssimo, né? E aqui no terceiro andar, eles têm mais três ou quatro salas dessas de computadores. E ali tem uma sala de aula vazia que eu vou poder mostrar pra vocês como é que funciona. As outras aqui, ó. Outra sala de computador ali, tá vendo? Essa é grandona, né? Aqui tem uma sala que tem gente dando aula. Tendo aula, aqui tem outra sala de computador. E aqui, ó, tem uma sala de aula vazia que dá pra gente mostrar. Todas as salas são nesse formato aqui, tá vendo? Que é pra gerar interatividade, conversação, tá vendo? E aí... Enfim, esse aqui é o modelo da sala de aula aqui da Ibit. Então é isso, galera. Esqueci de finalizar o vlog de ontem, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo. E a gente se vê aí porque o intercâmbio continua. Daqui eu ainda vou pra Berlim. Enfim, tem muita coisa legal pra mostrar por aí, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!